Nas estradas da vida, um caminho seguia, já cansado na lida. Sem Deus, sem perdão, quando olhei para o Calvário, vi o vulto de uma cruz. Não era aguentado, era o rosto de Jesus. A minha alma sentiu amor, quando olhei para o Senhor. E senti que grandes dores por mim sofreu. Quando olhei para o Calvário, vi o vulto de uma cruz. Nela, o rosto ensanguentado, era o rosto de Jesus. Agora posso cantar, agora sou feliz. Encontrei o meu Jesus, encontrei sua luz. Quando olhei para o Calvário, vi o vulto de uma cruz. Era o rosto ensanguentado, era o rosto de Jesus. Era o rosto de Jesus. Era o rosto de Jesus. Na terra não há amor a igualar, nem mesmo o amor de mãe poderá comparar. Um grande amor, tão grande amor, ninguém jamais pode igualar. Um grande amor, amor de Deus, ninguém jamais pode igualar. Um grande amor, tão grande amor, ninguém jamais pode igualar. Um grande amor, um grande amor, amor de Deus, ninguém jamais pode igualar. Qual o amor capaz de seu Filho entregar? Pra morrer numa cruz, pra morrer numa cruz, nos trazendo luz. Um grande amor, tão grande amor, ninguém jamais pode igualar. Um grande amor, um grande amor, amor de Deus, ninguém jamais pode igualar. Fá, 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 Fá Encontro Que prazer Se afaste Em dizer-o Sempre Com ele Viver Com ele Viver A colina Vou Subindo Sem olhar Para trás Caminho Na cruz Eu vou Seguindo Terei sim Força Capaz Força Capaz Quão Distante É O Caminho Vejo Ao longe Clara Luz E a jornada Sem do fim Deixarei Deixarei A minha cruz Deixarei Minha cruz Face a face Face a face Face a face Face a face Como A O Farei Força A A A A remnants É o Senhor que cuida Nem mesmo o Salomão em toda sua glória Nem mesmo o Salomão em toda sua glória Se vestiu igual aos filhos dos campos Por que duvidar das mãos do Senhor? Por que preocupar com o amanhã? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Confia nele, ele tudo fará Confia nele, ele tudo fará Nova esperança Cristo me deu Deu uma vida melhor lá no céu Nova esperança Deu um lar no céu Quem querer alcançar Nova esperança Deu uma vida melhor lá no céu A vida nova Eu encontrei Cristo tão somente satisfaz Tenho esperança Tenho esperança Tenho esperança Deu um lar no céu Deu um lar no céu Quem querer alcançar Tenho esperança Tenho esperança Esperança Deu uma vida melhor lá no céu Deu um lar no céu Deu um lar no céu Se não tem paz em tua vida, ouça Cristo te convida, Ele é esperança, Ele é esperança. Para o perdido e aflito, Ele é esperança, Ele é esperança, Ele é esperança, ouça a voz de Cristo e descansa. Em teus braços, eu me escondo, Pois sem ti não posso andar, com o coração aflito, eu venho suplicar. Ouve, ó Deus, a minha voz, pois clamo com fervor. É sua língua, diga, auxilia-me, Senhor. Em teus braços, eu me escondo. Ouve, quero estar ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar, caminhar. É sua língua, diga, auxilia-me, Senhor. Em teus braços, eu me escondo, onde sempre quero estar. Sobre a cruz, por mim morrendo, deu-me paz, pra caminhar. Nas agrúrias, desta vida, no descanso, no labor. Senhor, dá-me forças na fatiga, auxilia-me, Senhor. Em teus braços, eu me escondo, onde sempre quero estar. Caminhar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Caminhar, caminhar. Sou de Jesus, com ele vou viver, assim este mundo posso vencer. Ao mundo inteiro, quero dizer, vivo para Cristo, ele é meu viver. Vivo para Cristo, ele é meu viver. A canção do amor, sigo eu cantando, pois com Jesus eu vou caminhando. Mesmo se a morte temer assaltar, eu não temerei, pois Cristo é meu viver. Eu não temerei, pois Cristo é meu viver. Cristo é esperança de minha alma, ao seu lado sempre gozo calma. Toda minha vida eu lhe dediquei. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é esperança de minha alma, ao teu lado sempre gozo calma. Toda minha vida eu lhe dediquei. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que te darei? Ó meu Jesus, se tudo é teu Senhor. Então Jesus, que te darei? Tu que mostraste por mim, amor? Que te darei? Que te darei? Que te darei? O que darei? O que darei a ti? Tudo darei? Tudo darei? Tudo darei a ti. Que te darei, ó meu Jesus Se tudo é teu, Senhor Então, Jesus, que te darei Tu que mostraste por mim tão grande amor Que te darei, que te darei O que darei a ti Tudo darei, tudo darei Tudo darei a ti Que te darei, ó meu Jesus Minha vida vou te entregar Em tuas mãos, tudo reluz Meu coração entregue está Que te darei, que te darei O que darei a ti Tudo darei, tudo darei Tudo darei a ti Eu li que Jesus Fora preso Sobre si a cruz levou Eu li que Jesus padeceu Porque levou a cruz Eu li que Jesus Fora preso Furaram E o céu e os pés A coroa de espinhos Saiu Porque levou a cruz Eu li que Jesus Eu li que Jesus Ressuscitou Os aviões Do mal quebrou Agora me vê lá no céu Já sei por que Jesus morreu Oh sim, oh sim Oh sim, oh sim Agora sei Por que Jesus morreu Morreu por mim Por ti Em constante oração Eu quero estar Quando a noite chegar Mesmo um temporário Hoje virei Não tem poder Descansar Tranquilo A minha alma Estará Esperando Esperando O dia Chegar Um novo sol Irá brilhar E toda a treva Passará Em constante oração Eu quero estar Eu quero estar Para a vitória Ganhar Ao teu lado Senhor Eu quero ficar Até ao céu Chegar E quando A mim Me encontrar Os amigos Hei de ver Mas primeiro Verei O meu Senhor E ao teu lado Me verei Mas primeiro Verei O meu Senhor E a teu lado Me verei Me verei Me verei Me verei Me verei E tendo Dado graças Parte o pão E disse Toma e comei Este é meu corpo Que é dado Por vós E quando Fiz serviço Fazei-o em memória De mim Toma e comei Este é meu corpo Que é dado Por vós Jesus O pão da vida Quem dele comer Jamais terá fome Quem dele comer Jamais terá fome Semelhantemente Tomou o cálice E disse Este cálice É o novo testamento É o novo testamento É o novo testamento É o meu sangue E quando fizer Diz Fazer em memória De mim Toma e bebe Este é o meu sangue Que é dado por vós Toma e bebe Todos Até que venha A redenção Até que venha A redenção Toma e bebe Todos Toma e believe Fica, Senhor, comigo O dia já clareou Ao teu lado nada temo Tranquilo sempre sou Se a tristeza saltar-me Ao teu lado quero estar Se a tristeza saltar-me Ao teu lado quero estar Fica, Senhor, fica, Senhor Fica, Senhor, comigo O dia já declinou A sombra se aproxima O sol já se apagou Se de noite a tristeza saltar-me Ao teu lado quero estar Se a tristeza saltar-me Ao teu lado quero estar Fica, Senhor, fica, Senhor Se a tristeza saltar-me Eu já partirei Esta vida deixarei Eu já partirei Eu já partirei Ao teu lado quero estar Ao teu lado quero estar Ao teu lado quero estar Eu já partirei Eu já partirei